Estadão de rama, mozão A gente deixa o lado da Jomei Coutinho Confirma o seu rumo O YouTube chão Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Chiquem e gêneram de um jenômetro Féu de irmão, pudim barrigar sem a luta Sã por desfêni Travam-me, amadim, amadim Mãe, amadim, amadim E aí E que vem o momento vai assim